Maravilhoso dia gente, tudo bem? Mais uma live pra vocês aqui Deixa eu contar um pouquinho sobre essa homenagem aqui Eu tô aqui ó, na região do Tatuapé A gente tá aqui pra fazer homenagem em um prédio Vou mostrar pra vocês aqui ó A homenageada está completando 70 anos De muita saúde, paz, muita energia E os amigos e os familiares resolveram fazer essa homenagem pra ela Pra demonstrar o carinho e o amor que todos tem por ela A gente tá aqui preparado Esperando o pessoalzinho aqui ó Já tem as amigas aqui esperando ó Um tchauzinho pra gente aqui Estamos com o carro, o Miguel que vai fazer as filmagens pra gente Então tô mostrando pra vocês aqui pessoal Toda a preparação e principalmente um trabalho com toda a segurança Que a gente tá passando por esse processo dessa pandemia né Então a gente tem que principalmente fazer um trabalho com muita responsabilidade social Então todo mundo de máscara aqui E esperando a Maeve chegar Pra gente fazer essa... opa Pra fazer essa festa linda pra ela aqui Então tem uma galerinha aqui já E a gente tá se preparando aqui Obrigado a todos vocês aí que estão assistindo Deixando os comentários de vocês Obrigado pelo carinho Cícera, Flávio, Cláudio, Tamir, Scala Muito obrigado a todos vocês A gente não vai conseguir interagir muito né Porque eu vou tá fazendo a gravação da homenagem Então vamos esperar ela chegar aqui O pessoal aqui do zelador chamou ela pra ela descer Então a gente tá só aqui na... na expectativa Da Maeve chegar Pra gente fazer essa festa linda Então eu convido vocês aqui Pra... pra fazer uma homenagem linda pra vocês Meninas, eu tô fazendo uma live no meu Facebook Eu tenho um canal com mais de meio milhão de seguidores Tenho mais de cem pessoas aqui vendo a gente agora aqui Então, como a Maeve vai ver esse vídeo depois Dá um recadinho pra ela Comadre, te amo! Comadre! Maeve, pra você, ó A gente tá esperando você aqui, ó Pra fazer uma festa linda pra você Então prepara o coração Que hoje... Que hoje fortes emoções Esperam por você, minha amiga Maeve A gente vai fazer uma festa muito legal, pessoal São 70 anos Tem uma galerinha... Uma galerinha bem legal aqui Pessoal... Curtindo Vamos esperar ela chegar Vamos ver a reação dela Porque... Eu devo estar muito, muito, muito emocionado Vai se emocionar muito A hora que... A hora que ela chegar Vamos ver Vem pra cama, Maeve! Parabéns! Feliz aniversário! Ah, que coisa mais linda Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Ah, que coisa mais linda Minha amiga, para essa opção Antes de começar essa homenagem pra você Eu vou higienizar suas mãos A sua A sua A sua também Queria que vocês colocassem a cadeirinha Aqui, se vocês puderem colocar aqui, eu agradeço Pode ser aqui Que isso Ah, que lindo Ah, que lindo Pode bater palmas que a nossa homenageada merece Minha amiga Maeve, antes de começar essa homenagem pra você Eu... Eu... Eu vou te falar uma coisinha de verdade É de coração e é o que eu acredito Queria que vocês ficassem de frente pra mim aqui Pra mim não filmar vocês de costas Isso Maeve, fica aqui, ó Porque aí se alguém for sair não atrapalha a gente Isso Maeve, eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor Eu tô acertando a pronúncia, né? Acertei? Eu geralmente quando chego com um carro de loucura de amor A reação que as pessoas têm É olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo uma homenagem E a maioria das pessoas pensam assim Meu Deus, que mico Que vergonha Deus me livre receber um negócio desse Se eu recebo um negócio desse, eu mato E por aí vai Minha amiga, eu sempre falo Mulheres que pensam dessa forma, fiquem tranquilas Vocês nunca vão receber Porque esse tipo de homenagem não é qualquer mulher que recebe É a mulher Pra receber esse tipo de homenagem A mulher, ela tem que olhar o amor com amor Não com ironia ou deboche É a diferença entre ser feliz e estar feliz E o mais incrível, minha amiga É que por incrível que pareça Parece que esse coronavírus Ele veio pra nos mostrar O valor de um abraço O valor de um aperto de mão Eu sempre falo que Na vida da gente, minha amiga Alguns presentes têm preço Outros têm valor E você não tem noção Do carinho Do respeito E do amor Que essa galera tem aqui por você E tá dando pra você O que eles têm de melhor Principalmente O tempo deles Por isso parabéns Por ser tão amada Mas principalmente merecedora Da sua homenagem E pode bater palmas Que ela merece E merece mesmo Receba essa mensagem Com muito amor Minha amiga Com muito carinho Porque ela é Pra você De toda a sua família E de todos os seus amigos Hoje a nossa família Está em festa Mais um ano Se completa para você Mais um ano Da tua ternura Do teu carinho Da tua companhia E de outras Tantas virtudes Que você nos demonstra Todos nós Estamos felizes Por ter você Fazendo parte De nossa vida Sabemos que a família Sempre acaba Interferindo em certas coisas E aborrecendo em outras E mesmo assim Você sempre tem Um gesto de carinho Para nos oferecer Muitas vezes Observo suas preocupações Com a saúde deste Com os problemas daquele Nunca Jamais nos prive Da sua presença Da tua companhia E saiba Que essa sua família Está aqui Para o que você precisar Você sempre nos deu Muitas alegrias E a família inteira Resolveu te homenagear Através desta mensagem Que é um pequeno sinal De todo o amor E carinho Que temos por você Que a felicidade Te acompanhe Por todos os anos Que vierem Que haja muita Prosperidade Em sua vida E que todos Os seus sonhos Sejam realizados Te amamos muito Feliz aniversário Pode bater palmas Que a nossa homenagem Não merece A dedicação Para te dar Esse presente Minha amiga Ela foi Ela foi tão intensa Ela foi tão especial Essa aqui é para você Família Mãos para cima Aí galera Balançando os braços Assim ó Eu quero ouvir As vozes De vocês Solta a voz Eu tenho tanto Pra lhe falar Quero ouvir vocês Mas com palavras Não sei dizer Solta a voz galera Como é grande O meu amor Por você Então pra você minha amiga Com as mãos pra cima Ainda pra ficar bonito E não há nada Pra comparar O que merece minha amiga Tudo isso Para poder Me explicar Só vocês veem algo Quero ouvir Pode bater palmas Que a nossa homenagem A da merece Quando me chamaram Pra te dar Esse presente Minha amiga Se entregaram De corpo e alma Tudo que você Tá vendo e ouvindo Tem o toque Pessoal da sua família E eu geralmente Quando faço homenagem A Eve Eu gosto muito De falar o que eu penso Falar o que eu sinto E principalmente Falar o que eu acredito E quando as pessoas Me contratam Que eu peço Pra pessoa Me mandar uma carta Eu sempre falo Pra pessoa Olha você me escreve Uma carta Ou me fala Algumas coisas Sobre a pessoa E a gente cria Uma carta juntos Porque eu não gosto De ficar pegando Cartinha de internet Sabe Eu acho essa coisa Meio fake isso E eu recebi Uma cartinha Da sua família Minha amiga Que não é uma cartinha É uma bíblia De tanto que falaram De você Mas me mandaram Algumas características De você Que é praticamente Uma carta Então eu vou Simplesmente replicar E mostrar pra você Como a tua família Te vê E é mais ou menos Assim minha amiga A minha mãe É uma mulher De oração Super zelosa Se dá por inteiro Aos filhos Super dedicada Em tudo o que faz Esforçada Desde sempre É uma profissional Exemplar Com dedicação Por 38 anos Em sala de aula Ama viajar Encontra na dança A sua terapia Eu também adoro Minha amiga Quem dança É mais feliz Gosta tudo Do seu jeito E há se alguém Contrariar Se emociona Fácil Está sempre disposta A ajudar Quem precisa Sente muita falta Do pai E do maridão Mas com certeza Eles devem estar olhando Para todos nós Nesse momento Ama fazer artesanato Mesmo não tendo Estudado sobre o assunto Super antenado Em todos os assuntos Ao redor Ama a Deus Acima de todas as coisas E procura andar No seu caminho Sempre se mostra Uma mulher super forte Não gosta De demonstrar fraquezas Ama dirigir Fora ajoelhada Ama conversar Sempre tem assunto Principalmente Com as amigas É ousada Ao fazer Os seus próprios Modelitos Minha mãe É amiga Intercessora Ela é incrível Este É o dia Que fez o Senhor Regozijemo-nos E alegremo-nos Nele Salmo 118 24 Agradeço a Deus E a mãe Que Deus nos deu Damos graças Ao Senhor Pela mãe Minha mãe É super mãe Super dedicada Que se dá Mil por cento Aos filhos Sempre atenta E que continua Educando com o seu olhar Uma esposa valiosa Exemplar Sempre se dedicando Ao marido Mesmo ele já tendo Partido há quase oito anos Ela ainda o ama muito Ah, como eu gostaria Que ele estivesse entre nós Como ela diz A última música Que ele cantou Para ela Foi Esse cara sou eu E ainda dá o exemplo Em amar a sua sogra Dona Raquel Sempre que dá E é possível Vá visitá-la E mantenha o contato Com os cunhados A Mirinha E com o Nelson Nós vimos a sua dedicação Como uma filha Super dedicada Aos pais Mesmo com as dificuldades Da vida Sempre presente E honrando Aos seus pais Orival e Emília A comida da avó Faz uma falta Meu Deus Que saudades É uma super avó Há 14 anos E quando pode estar Com o neto Meu Deus Que alegria e emoção É uma sogra De tirar o chapéu Como os respeito Sobre as amizades Como consegue fazer Novos amigos Facilmente Conservá-los então Ainda conserva Amizade De mais de 50 anos E isso é real Como gosta De conversar Incrível Como tem assuntos Essa mulher é fantástica E é gostoso De ver como Ela é uma pessoa Amada Dedicada Com tantas pessoas Ao seu redor E o amor dela Por Deus Meu Deus Como cresce Amadurece a cada dia A dona Maévia É sem dúvida Uma mulher de oração Ama orar de joelhos Por todos Principalmente Crianças e jovens Como busca a Deus É um exemplo de fé E mesmo a vida Dando alguns golpes Duros Quase levando Pelo nocaute Ela Ela não se afasta De Deus Principalmente Pelo contrário Ela se aproxima Cada vez mais Às vezes Ela se faz durona Muitas vezes Não gosta De demonstrar Os seus medos E temores Mostrando que é forte Mas consegue sim Demonstrar a sua fé E o amor Que tem Pelo nosso Deus Como ama Liderar o ministério Desperta Déboras Mães de joelhos Filhos de pé Ama abençoar Muitas vidas Entregando novos testamentos A todos que ela pode Até no pedágio Distribui Bibliazinha Em todo o tempo A todo o tempo Apresenta a Deus Para tantas vidas Mesmo sem conhecer Uma mulher que gosta De viajar Aventureira Seja conhecer o Brasil Ou fora Tantos países Como isso faz bem Para ela Como consegue Incentivar As amigas A irem com ela E ela planeja Todas as viagens Do jeitinho dela Conhece E visita Tudo Tudo que ela quer Uma mulher que adora Pegar uma estrada E quando pode Porque não dançar um pouquinho Aquelas musiquinhas Mais antigas Mas que ela domina É um papel de valsa De vez em quando Aprecia um bom vinho Mas só uma tacinha Só para saborear Quem foi professora Sempre será professora Se dedicou Trinta e oito anos Da sua vida Para educar Tantos jovens Professora Pedagoga Foi brilhante Em toda a sua carreira profissional Sempre recebendo Tantas homenagens E placas E ela ama Fazer artesanato De vários tipos Ela tem as receitas Nas mãos E tem um jeito Que só ela sabe fazer E é uma mulher Que adora também Criar os seus modelitos Bom Acho que já falamos Demais de você Essa Foi a forma Que encontramos Para te dizer Que o aniversário É seu Mas o presente É nosso Ter você fazendo parte De nossas vidas E da nossa história E essa homenagem Ainda é pouco Para demonstrar Tudo O que você significa E representa Em nossas vidas Uma mulher Pequenininha No tamanho Mas gigante No coração Uma mulher Que se transforma Em uma leoa Para defender A sua família Os amigos E as pessoas Que amam Essa homenagem Para você Por que? Porque uma mulher Especial Merece Uma homenagem Especial Feliz aniversário Pode bater palmas Aí pessoal É mãe Que alegria Deus permitiu Que você chegasse E comemorasse Seus 70 anos Quantas aventuras Você já passou Quantas lutas Mas muitas alegrias E emoções Por isso Somos gratos a Deus Por permitir Caminhar junto a ti Por todos esses anos Como é bom Poder sentir você Por perto Poder te abraçar E amar todos os dias Alguns dias Leves e gostosos Outros turbulentes Mas em cada um Desses dias Deus se faz presente Sempre ao nosso lado Nos dando a sua mão Mão e força Para continuarmos Afinal A vida continua E precisamos continuar Até o dia Cátia E você minha amiga E você minha amiga Tá recebendo Amor Solta a voz aí galera Mais uma vez Mais uma vez É pique É hora É hora Pode bater palmas Que a nossa homenageada Merece Minha amiga Antes do pessoal Distribuir os bolos Eu vou só fazer Uma coisinha aqui Eu vou pedir pra alguém Ajudar ela A segurar as coisinhas Pra ela E amiga Eu vou pedir pra você Vim aqui pertinho de mim Eu vou higienizar As suas mãos Eu tô sem máscara Porque eu tô falando No microfone Mas eu vou higienizar Nossa Eu vou higienizar O microfone E eu queria que você Agradecesse esse presente Da sua família Que tá aqui Do pessoal Que também não tá Mas imagina ali Eu tô fazendo uma live No Facebook Dá tchauzinho ali O pessoal vai te ver Depois você manda um beijo Pra sua família Então pessoal Palmas pra Miami Muito emoção Muita emoção Vocês sabem Cada um de vocês Faz parte Por assim Eu vou começar Pelo varal Que se apresenta aqui Deixa eu ver Se eu vejo A carinha dele Meu irmão Meu irmão querido Que eu vou lutar A sua esposa E a sua compadre Esse povo É mais de 50 anos Muito mais Minhas amigas De jornada De profissão De vida Compartilhamos tudo Nossos Lários Nossos filhos Nossa família Aliás Eu não tenho Como agradecer Eu agradeço A todos Ao Senhor Ao único Digno De toda honra E toda glória É a Ele Que me deu Esse privilégio De estar aqui Com vocês Com essa idade E me sentindo inteira Eu tenho brincar Eu tenho brincado Meu marido Foi um marido Expecial E serve do Senhor Um homem Abençoado Está aqui Amiga Que falava assim Nosso marido E todo mundo Lembra dele Ele ainda Apesar dos 8 anos Que lhe faleceu E deixa Muitas marcas Sim Muito vivos Em todos os momentos Agradeço Pela família Que lhe deixou Para mim Agradeço Pela vida Do Marcelo Que está em Campinas Casado Com a Juliana Minha Nora E os meus Dois netos Que são Meus orgulhos Isaac e Sara Agradeço A vida Toda A minha Agradeço Essa vida Da Kátia Das minhas filhas Da Nidia Minhas Suas filhas Amigas Companheiras Que estamos Sempre lado a lado Lutando juntas Fazemos uma boa equipe Minhas Amigas É um privilégio Ter vocês Como amigas Agora À noite Às 20 horas Teremos Um culto De gratidão Ao Senhor Porque eu só posso Agradecer Por todas Pelo que ele Pelo que ele faz Pelo que ele faz E tenho certeza Por tudo aquilo Que ele ainda o fará E em tudo Dá graças Muito obrigada Que lindo Pode bater palmas Que ela merece Nossa Sensacional Agora sim Pessoal Um por um De vocês Cumprimentando A nossa homenageada Afinal Não é todo dia Que você recebe Uma loucura De amor E pode Distribuir o bolo Aí amiga Que até eu Estou com vontade Uma loucura De amor Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, gente. Obrigado. Tchau, gente. E é isso aí, galera. Mais uma loucura de amor. Minhas filmagens. Miguel. Obrigado pelo carinho. Obrigado pela audiência. Fazendo mais uma loucura de amor. Principalmente com toda a segurança. Que o momento merece. A gente está passando pela fase laranja aqui em São Paulo. Na grande São Paulo, capital. E... Tendo a certeza que tudo isso vai passar. Obrigado pelo carinho e pela audiência. Fiquem com Deus. E até a próxima live. Valeu.